Cauã Reimond não poupou sorrisos durante um passeio com um amigo e assessor Rafael Barcelos pelo Rio de Janeiro Após passar por um restaurante local, o ator foi fotografado aos risos enquanto caminhava pelas ruas O bonitão acaba de retornar de uma viagem que fez para as Ilhas Maldivas que fez com a namorada, Mariana Goulard-Faib O casal ficou hospedado em um hotel de luxo em Kudanga.O hotel tem diárias de 4 a 11 mil reais, dependendo do tipo de hospedagem Na opção mais cara, é possível ficar em um dângalo com piscina privativa e que hospeda até 3 pessoas, veja fotos abaixo Recentemente, Cauã falou sobre a sua vontade de ter mais filhos Eu quero muito e acho que há uma coisa que vai acontecer naturalmente